Quando a gente tem pessoas céticas na nossa família, que era o meu caso também, a questão é o seguinte, qual parte minha está pedindo para ser curada? Qual parte minha precisa ser curada? Então pense o seguinte, pense na pessoa que não confia em você. Talvez seja teu pai, teu marido, normalmente são os maridos, né? Primeiro, você está casado com a pessoa certa. Essa pessoa não tinha que confiar em você, não tinha que acreditar em você. Porque tudo é como é, não tem explicação. É a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. É isso. Por quê? Porque se o caminho estivesse aberto e fosse fácil, concorda que não teria tua transformação? O ser humano, ele se transforma pela dor ou pelo amor? Pelo prazer ou pela dor? Pelo prazer ou pela dor? Quanto mais vocês me elogiam, quanto mais comentários eu recebo, quanto mais depoimentos eu recebo, mais eu quero fazer por vocês. Mais eu quero gerar conteúdos incríveis, mais presentes eu quero entregar. Eu estou sendo motivada pelo prazer. Quanto mais depoimentos, mais responsabilidade de ser melhor do que eu faço, eu tenho com vocês. Mas antigamente, quanto mais doía, quanto mais doía, quanto pior ficava, mais eu queria sair de lá. Dor e prazer. É as únicas duas formas de mudar. Esse é o primeiro impulsionador. Você vai esperar piorar mais? Porque a única forma que você tem de mudar essa realidade toda é dor ou prazer. O que eu quero dizer pra você é que mesmo você contando as suas historinhas, e por que que eu sei que você vai continuar contando historinha? Vai achar que com você é diferente. Por que que eu sei? Porque eu também fazia isso. Eu demorei muito tempo pra entender. Porque eu aprendi sozinha. Então eu ficava o tempo todo numa dualidade. Eu fui aprendendo sozinha. Desvendando, desvendando, lendo um livro, lendo um livro, caminhando pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. E estudando conteúdos que estavam espalhados no mundo inteiro. E eu compilei tudo isso numa logocriação. Então eu demorei muito tempo, eu ainda achava que eu era a vítima. E eu ainda achava que comigo era assim. Mas por que que eu nasci nessa família? Por que que eu casei com essa pessoa? Por que esses filhos? Por que essa dificuldade? Que coitadinha que eu sou! Eu demorei muito tempo, por isso eu respeito. Mas a minha, a minha convicção de dizer é historinha, é porque eu passei pelas historinhas. E eu poderia contar, eu sei todas elas, eu criei todas elas, eu acreditava em todas elas. Eu poderia escrever um livro de historinhas. Historinhas, sabe o que é historinha? Historinhas são as mentirinhas pra boi dormir que você conta pra você todos os dias. Historinha é tudo o que você fala depois do mas. Toda vez que você falar mas, você fala pra você. Tá contando historinha de novo, Elaine? Tudo o que vem depois do mas. Ok, Elaine, eu entendi. Mas, pronto, acabou a historinha. Chega, 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 chega. Fica quieto. Conta outra história. Assisti a live toda da Elaine. Ouvi tudo o que ela falou. Achei incrível. Mas, mas comigo é diferente porque eu sou do planeta Órion. Eu cheguei nesse planeta numa nave espacial. Eu não tive pai e mãe. Nem nasci na barriga da minha mãe. Elaine, as leis do universo não funcionam pra mim. Comigo tudo acontece de errado. Uau! Faz sentido pra vocês? Quando você assumir 100% de responsabilidade por tudo que está na tua vida, você vai rir de você. Você vai rir de você. Você vai passar até essa alegria de viver essa gargalhada da vida que você vai rir das historinhas de como você era ingênuo. Eu era. Eu era. Eu era tanto que eu associava amor à pena. Eu acho que esse é o pior que pode acontecer com alguém. Então, eu precisava em que você tivesse pena de mim. E pra isso, eu ia me diminuir. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nem o que comer. Meus filhos estão não sei o quê. Esse mundo não é justo. Todo mundo me enganou. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Eu achava que eu só seria amada. Que as pessoas me dariam um pouco de carinho, de atenção e de amor se tivessem pena de mim. Ninguém quer ficar perto das pessoas. Ninguém quer ficar perto desse tipo de pessoa. Todo mundo se afasta. E era assim que acontecia comigo. Ninguém quer você por perto. E talvez seja um dos motivos pelo qual você está ficando cada vez mais sozinho. só que você está culpando o outro. Você acha que é o outro, que é isso, que é aquilo, que é aquele outro, mas ninguém tem coragem pra falar. Pra você. A parte tua. Que está vibrando, falando e agindo dessa forma. Que está vibrando. 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 Obrigado.